Olá camaradas, como vão? Bom, mestre Pé de Vento aqui com vocês, tá bom? Estamos gravando para o canal do YouTube, simultaneamente também para o canal do Telegram. Aonde eu costumo deixar sacadas, gente? Galera do YouTube, link na descrição e vocês no Telegram, vídeos todos os dias lá no canal praticamente. Também me acompanhem lá no canal, hein? Dito tudo isso para vocês, meus camaradas, Um dos grandes hormônios que é liberado até mesmo dentro do nosso programa de treinamento Método Zero para obter a abertura de pernas é qual? É a dopamina. Por que eu quero falar desse hormônio, né? Nós temos quatro hormônios conhecidos como os hormônios da felicidade, aqueles hormônios que nos trazem essa sensação de felicidade e hoje eu vou focar exclusivamente na dopamina. Dopamina, meus camaradas, é aquele hormônio que quando você cumpre uma tarefa, você sente esse prazer, sabe? De, nossa, eu consegui, eu cumpri, eu realizei, né? Sabe essa sensação de que missão cumprida que te dá, mesmo pelo trabalho árduo, né? Sabe? Quando você sente essa sensação, está sendo liberada substâncias de felicidade no seu corpo e esse hormônio, ele é chamado como dopamina. E por que que esse hormônio é um grande aliado até mesmo dentro do programa do Método Zero? Porque meus alunos, meus camaradas, só para vocês entenderem mesmo, eles praticam o Método Zero diariamente e não praticam de qualquer forma. Lá é no formato organizado. Eles recebem um cronograma, né? Que é uma receita. E esse cronograma eles podem imprimir, eles podem utilizar digitalmente, a preferência. Porém, tem uma prática ali, tem uma missão diária, tem um exercício diário a ser cumprido. E quando eles começam a cumprir, eles riscam ali. Além de riscar, eles registram, tá? Só para você entender essa prática e dá essa sensação. De dever cumprido, mais um dia cumprido. E dito tudo isso para vocês, por isso que eu costumo se dizer que são de pequenas conquistas que alcançamos grandes vitórias. Quando nós focamos diariamente em cumprir pequenas metas de prática, de exercícios diários, nós estamos liberando, mesmo que seja em pequenas doses, este hormônio da felicidade. E apesar que tem pessoas, meus camaradas, que compram substâncias químicas para sentir essa sensação. Olha só, e acabam ficando viciados, viciadas nessas substâncias que quando acabam, as pessoas caem no choque de realidade e ficam totalmente dependentes de mais e mais e mais. E até mesmo aí acontecem esses casos de overdose. E olha, gente, você não precisa disso, nós não precisamos disso. Porque esses hormônios naturais são saudáveis. Esses hormônios, conhecidos como os hormônios da felicidade, eu estou dando um exemplo só de um. Os quatro dentro do programa utilizamos também ao nosso favor. Mas a dopamina é algo que utilizamos diariamente, sabe? E a dica que eu deixo para você, independente se você esteja no método zero ou não, é que você cumpra metas diariamente. Claro que o nosso foco aqui é pautar a abertura de pernas. Você se exercitar diariamente, anotar, entende? Um compromisso com você mesmo, com a sua saúde, faça isso diariamente, vai dar bom, entende? Mas, às vezes, só pelo hábito de, todos os dias, você arrumar sua cama, você cumprir algum dever, algo que você queira fazer diariamente, isso te libera, sabe? Essa sensação de dopamina, dever cumprido, seja aliado deste hormônio diariamente, tá bom? Para a sua mente sempre estar no foco, sempre estar buscando resultados, cumprir resultados para você se sentir útil. Afinal, se nós nos sentirmos útil e, quiçar, por nós mesmos, tá bom? Você está aí muito à frente de realmente se prevenir de outras questões aí, de problemas mundiais, como a depressão e entre outros. Então, cuide-se, libere dopamina diariamente aí na sua mente, para o seu corpo e caminhemos, quiçar aqui no nosso aspecto da abertura de pernas, tá bom? Então, eu deixo aí essa sacada e a hashtag, a Zera é minha, a Zera é sua, a Zera é nossa. Uou! Uou! Tchau, tchau.